Olha, esse vídeo 4 vem com duas questões, tá? Questão 1 e questão 2, vamos ver se a gente faz rápido para não ficar um vídeo muito grande, olha. Questão 1, sobre os lados A, B e C, D do retângulo A, B, C, D, ó, retângulo A, B, C, D, certo? Então, os pontos F e E, tá aqui o F e aqui o E, são escolhidos de tal forma que A, F, C, E é um losango, então A, F, C, E, ó, A, F, C, E é um losango. Certo, ele deu aqui que o AB vale 16, isso tudo vale 16, e deu ainda que o BC vale 12. O BC vale 12. Ele quer que você calcule o valor de EF, EF é isso aqui. EF é a diagonal menor desse losango, né? Olha só, no losango você sabe que as diagonais cortam-se ao meio, aliás, isso vale em qualquer paralelogramo, né? Só que no losango, além das diagonais se cortarem ao meio, elas são perpendiculares. Então, isso aqui obrigatoriamente vai acontecer. Aliás, tem uma questão do Colégio Naval que caiu em, se não me engano, 2013, 2012 ou 2013, que você tinha que fazer uma construção parecida com essa, e você tinha que levar isso em conta, tá? E no losango, as diagonais cortam-se ao meio. Olha, se essa figura não fosse dada, fosse só descrito, só dado o enunciado, o que a gente teria que fazer? A gente teria que traçar a diagonal AC, que é dada, diagonal AC é diagonal do quadrado ABCD, né? Aí você ia pegar o ponto médio, vamos chamar de M, o ponto médio dessa diagonal, e através desse ponto M médio da diagonal AC, você ia traçar uma perpendicular a essa diagonal. Onde essa reta perpendicular encontrasse os lados, esses seriam os pontos E e F, certo? Lá naquela questão do Colégio Naval, a tal questão do retângulo, né? Você não tinha construção, tinha só o enunciado. Então você tinha que construir, mas não era exatamente isso aqui não, era um negócio parecido. Então ele quer que você calcule EF. Olha só, isso aqui está cheio de triângulos semelhantes. Por exemplo, olha só. Tá vendo esse ângulo aqui? Esse ângulo, olha só, olha para o triângulo ABC. No triângulo ABC... A gente tem aqui um cateto que vale 16, que o problema deu, né? E um outro cateto menor que vale 12. Olha só, 16 e 12 é a proporção de 3 para 4, né? Esse triângulo ABC é um triângulo semelhante ao triângulo 3, 4, 5, né? O triângulo pitagórico básico. Legal! E a gente identificou aquele ângulo ali, certo? Aquele ângulo ali, quanto é que vale? Bom, é o ângulo oposto ao lado que é proporcional a 3. Vamos deixar ele assim por enquanto. Agora, a gente tem também isso aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse. Por quê? Eles são alternos internos, né? Nós temos aqui duas paralelas cortadas por uma transversal. Eles são ângulos alternos internos. Então, eles são iguais. Então, olha só, rapaz. Já está pintando aqui um outro triângulo. Vou deixar ele indicado aqui, ó. Esse triângulo retângulo que eu deixei indicado aqui, ele também é um triângulo retângulo do tipo 3, 4, 5. Porque ele tem aquele tal ângulo que a gente marcou aqui, né? Olha aqui. E ele é retângulo, claro. Se ele tem o tal ângulo, então ele também tem lados proporcionais a 3, 4 e 5. Então, esse aqui é o lado proporcional a 3. Esse aqui é o lado proporcional a 4. Esse aqui é o lado proporcional a 5. E isso aqui tem a ver com o que o problema pede, né? O problema pede o valor de EF. Isso tudo aqui. Então, se você descobrir quanto é que vale esse pedacinho, você resolve o problema. Ele é o lado proporcional a 3 nesse triângulo amarelo aqui. Agora, olha só. Está fácil a gente descobrir quem é o lado proporcional a 4, que é esse aqui, ó. Claro, isso é uma semelhança que eu estou falando de maneira mais informal, né? Isso aqui é o lado proporcional a 4. Se isso aqui é 4 vezes X, isso aqui seria 3 vezes X. Acontece que esse lado aqui é a metade da diagonal do retângulo. Olha aqui ele, ó. Metade da diagonal. Metade da diagonal do retângulo. A diagonal do retângulo está aqui. Você tira nesse triângulo ABC. Quanto é que vale essa hipotenusa aqui? Claro, ou você faz o Pitágoras, ou você lembra que isso aqui é proporcional a 3, 4 e 5, né? É tudo isso vezes 4, ó. Esse triângulo ABC é esse triângulo 3, 4, 5, todo multiplicado por 4. Vai dar 12, 16. Então, esse aqui vai ser quanto? 20. A hipotenusa AC vale 20. Então, esse pedaço todo aqui vale 20. Vamos deixar anotado aqui. O AC vale 20. Porque é um Pitágoras nesse triângulo ABC aqui. Ok. Então, esse segmento MC é a metade dessa diagonal. MC, metade dessa diagonal. Então, o MC vale 10. Então, você vale 10. Agora, olhando para esse triângulo amarelo aqui, que é um triângulo do tipo 3, 4, 5. Vamos deixar aqui anotado. Isso aqui seria um 3X, um 4X e um 5X, né? Então, a gente tem aqui que o 4X vale 10. Ou seja, o X é 10 sobre 4, que é 2,5. Então, o 3X vale quanto? 3X é esse segmento aqui, né? ME. O ME vale 3X, que vai ser 3 vezes isso, que é 7,5. Logo, o EF vale o dobro disso. O EF vale o dobro disso. Então, o EF vale 15. Então, olha aqui. EF igual a 15. A questão número 2 traz aqui um quadrilátero. Vamos ver o que ele está falando aqui. No quadrilátero ABCD, o AB vale 9. Deixa eu anotar isso aqui. O AB vale 9. Então, está aqui o AB vale 9. O BC vale 12. BC vale 12. O CD vale 13. Está aqui o CD. O C vale 13. E o AB vale 14. Ele deu ainda aqui o valor da diagonal AC, que vale 15. Então, está aqui o AC vale 15. Onde eu vou escrever? Está cheio de segmento aqui, né? Vou escrever aqui fora. 15. Perpendiculares são traçadas de B e D, A a C. Traçou essas duas perpendiculares aqui, pegou aqui em P e Q. Certo? Encontre o valor de P e Q. Ele quer saber quanto é que vale isso aqui. Olha só. Isso aqui é só utilizar o bom e velho Pitágoras. Você aqui conhece um monte de segmento, né? Você conhece, olha. Se você olhar esse triângulo retângulo. Aliás, esses quatro triângulos retângulos que são formados aí. Você tem aqui as quatro hipotenusas. Você não sabe esses catetos aqui, mas você sabe essa medida toda, que é a diagonal AC, né? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Já que ele está querendo que você calcule PQ, eu vou fazer dois cálculos aqui. Eu primeiro vou calcular quanto é que vale esse segmento X. Se aqui a gente tem X, esse PQ aqui vale a diagonal AC menos X, né? AC vale 15. Então, deixa eu botar aqui anotado. Isso aqui é 15 menos X. E eu vou fazer também o seguinte. Eu vou fazer Pitágoras nesses dois triângulos aqui. E eu vou pegar esse segmento todo aqui, que eu vou chamar de Y. E esse pedacinho aqui é 15 menos Y. Então, primeiro olhando para esses dois triângulos retângulos aqui. Olha só. A gente tem aqui um cateto que é desconhecido, mas esse cateto pode ser calculado num Pitágoras aqui, nesse triângulo. e também num Pitágoras com esse triângulo aqui. E esses valores têm que dar a mesma coisa, né? Então, olha só. Esse segmento aqui ao quadrado, ele vale 9 ao quadrado menos X ao quadrado. Mas ele também é igual... Isso aqui é o quadrado dele, né? Fazendo um Pitágoras. Isso aqui é o quadrado desse segmento. 9 ao quadrado menos X ao quadrado. Agora, fazendo um Pitágoras nesse outro triângulo aqui, ele ao quadrado também é igual a 12 ao quadrado menos 15 menos X ao quadrado. Então, Pitágoras nesses dois triângulos aqui, calculando o quadrado desse cateto aqui, e a gente iguala os dois valores. Vamos desenvolver isso aqui? Isso aqui vai ficar 81 menos X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado sendo 44 menos... Isso aqui ao quadrado vai ficar 225. Já estou colocando aqui os sinais, tá? Aqui é menos duas vezes o primeiro pelo segundo, só que vai matar o sinal com esse menos aqui. Então, vai ficar mais duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 30X. E X ao quadrado vai ficar menos X ao quadrado. Esse X ao quadrado aqui vai cortar. E aí ficamos com 30X aqui no segundo membro, e aqui vai ficar isso tudo. 81, passa pra lá o 144, passa pra lá o 225. Isso aqui é 30X. Quanto é que vai dar isso aqui? Tem que fazer essa pontinha, né? Ó, 225 menos 144. Isso aqui vai dar... 81, né? Então, isso aqui vai dar 81. Com mais esse outro 81 aqui, vai dar 162. Então, 162 é igual a 30X. Agora, eu posso dividir isso aqui por 3. Bom, vamos fazer a divisão logo. 162 por 30. Vai por 3? Isso aqui vai dar 54 por 10, que é 5,4. Então, o X vale 5,4. Agora, nós fazemos exatamente a mesma coisa nesses dois triângulos retângulos aqui de baixo. Eu vou calcular esse cateto ao quadrado através de um pitágoras nesse triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo. Isso vai ficar assim. 14 ao quadrado menos... Isso aqui é o Y, né? Menos Y ao quadrado. Isso aqui é essa distância ao quadrado. Isso vai ser igual a... Ele mesmo calculado nesse outro triângulo de cá. Vai ficar 13 ao quadrado menos esse pedacinho aqui ao quadrado. Esse pedaço é 15 menos Y. Então, vai ficar 15 menos Y ao quadrado. Isso vai dar 14 ao quadrado, 196, menos Y ao quadrado. E aqui vai dar 169. Aqui a mesma coisa, né? É igualzinho ao lado de cá, só que com Y. Então, vai ficar 225 e aqui 30Y menos Y ao quadrado. Esse Y ao quadrado vai cortar com esse Y ao quadrado. Então, eu vou ficar com 30Y do lado de cá. E do lado de cá vai ficar 196, que é mais... Menos 169, mais 225. Quanto vai dar isso aqui? 225 para 169. Isso aqui vai dar 56. Com 196. 252. Então, 30Y é igual a 252. Então, o Y é igual a 252 sobre 30. 252 sobre 30 vai por 3. Isso aqui vai dar 84. Vai dar 8,4. Então, achamos aqui o valor de Y. O que o problema está pedindo é Y menos X, né? Esse pedaço Y menos esse pedaço X. Então, Y menos X, isso aqui vai dar 8,4 menos 5,4. Então, o PQ que vale isso aqui, né? O PQ é Y menos X. Isso aqui vai dar 3. Cadê a resposta? Já estava até aqui indicada, né? PQ igual a 3. Não, não não. Isso. O que é o que é o que é?